Você criou uma conta no Google Analytics e errou o nome do domínio? Precisa editar o fluxo de dados e não sabe como fazer isso? Não se preocupe, neste vídeo você vai aprender com alguns cliques de forma simples e rápida. Olá, eu sou o Rick e segundo a Claudez, um dos top 50 especialistas em WordPress do país. Aqui no E-Conectado, eu te ensino a criar um site para vender todos os dias através de vídeo-aulas práticas como essa e inclusive como utilizar ferramentas que te auxiliam nesse processo. Faz sentido para você ter um site que faz vendas todos os dias? Sim, então clica aqui abaixo no botão inscrever-se e ative as notificações para você receber todo o nosso conteúdo. E neste vídeo eu vou te ensinar como editar o endereço do fluxo de dados. É comum a gente errar na hora de digitar o domínio e perceber depois que ele está incorreto e até pensar, eu preciso apagar a conta, preciso esperar aquele prazo para a conta ser removida, preciso criar outra, eu vou perder alguma métrica. Nada disso é necessário. Fica calmo, fica tranquilo. Você pode editar o fluxo de dados e corrigir o nome desse endereço. Isso também é útil quando você vai migrar um site de domínio e você não quer perder as métricas daquela conta. Às vezes a gente vai mover um blog do domínio principal para um subdomínio ou vice-versa e essa edição do endereço ajuda bastante. E como fazer esse ajuste do domínio? Você vem aqui na conta que você quer, pode selecionar se você tem mais de uma conta, se você tem uma só, é ela que vai aparecer no seu painel mesmo. Com a conta selecionada, você clica nessa engrenagem aqui no menu administrador e depois, aqui nas opções das contas, das propriedades e coleta de dados, no grupo de ferramentas de coleta e modificação de dados, você clica em fluxo de dados, que é justamente o que a gente precisa editar. No meu caso, eu tenho apenas um e ele é do tipo web, porque era justamente para monitorar as métricas do meu site. E eu esqueci o nome aqui, acabei colocando errado, ficou faltando uma letra. Dá para corrigir? Sim, vamos fazer agora. Eu vou clicar em cima do fluxo de dados, ele vai abrir, então eu já poderia copiar a minha Google Tag. Para quem não sabe ou ainda está batendo cabeça e não conseguiu instalar essa tag, aqui no canal tem um tutorial completo onde eu ensino como que você instala a Google Tag no Google Tag Manager de forma simples e com alguns cliques. O link fica na descrição para você aprender. Com o fluxo de dados aberto, a gente vai nessa linha, detalhes do fluxo de dados, aqui no final tem essa canetinha ou esse lápis, como queira. Eu vou clicar e já está aparecendo aqui as opções. Eu posso corrigir aqui o meu nome, incluir a letra R que ficou faltando e caso eu queira até mesmo editar o nome do fluxo de dados. Nesse caso aqui não vai mudar nada para a gente, eu vou deixar dessa forma mesmo. Poderia inclusive fazer um ajuste da URL, você instalou, era com o HTTP, depois o site passou a ter o HTTPS, você vem aqui e troca, já deixa o protocolo seguro também, deixa tudo como deve ser e clica em atualizar o fluxo, está sendo atualizado, pronto, já foi corrigido, o meu domínio já está atualizado. E para você continuar aprendendo com o e-conectado, eu vou deixar aqui abaixo duas aulas que vale a pena você ter acesso ao conteúdo que eu falei nessas aulas. Como que faz para você modificar o tempo de coleta de dados do Google Analytics e também acesso às informações demográficas de quem está acessando o seu site. Vale muito a pena você ter acesso a esse conteúdo e fazer esses ajustes aí na sua conta do Google Analytics. O link das aulas está aqui abaixo, é só você clicar e acessar. Obrigado, bons estudos e continue aprendendo!